Eu juro, eu juro que eu estou trabalhando. Eu vou mostrar pra vocês agora como ficou o Palmeiras no eFootball, né? Finalmente o Palmeiras voltou pro eFootball. Eu já dei uma olhada nas prévias, mas eu falei, não, eu vou verificar aqui eu mesmo pra ver como que tá os rostos e tudo mais. Primeiro, eu quero dar uma dica pra vocês, porque é difícil, tá? Nossa, puta dificuldade pra achar pra jogar offline. Antigamente era bem mais simples, né? É só cê vir aqui, ó, tá vendo? Voltar lá pra página inicial, em partida, aí você vai lá em amistoso, tá? Eu fiquei três horas pra achar, talvez eu tô achando que eu tô dando uma dica pra vocês e eu que sou, eu que não consegui mesmo, ó. Palmeiras aqui, deixa eu pegar um aqui pra gente comparar até, vamos de Flamengo, a gente dá uma olhada. A parte visual dele eu gosto bastante, tá? Já quero adiantar, eu sei que tem gente que reclama de, não gosta muito da parte estética. E pra quem não sabe, né, ele tem esse visual, aqui cê escolhe o estádio e tudo mais, ó. Tem Arena MRV, Neoquímica Arena, Beira Rio, Morumbi, Estádio Urbano Caldeira. Será que não tem o Allianz Parque? É, não tem o Allianz Parque ainda. Mas o, o, vamos colocar onde que, vamos colocar na, vamos ver, na Arena MRV. Mas enfim, se você, pra quem acompanhou aí na evolução do PES, do EFootball, antes era PES, uniforme certinho e tudo mais, Aníbal Moreno, a gente, acho que em 19, no 19 tinha até o Allianz Parque, até o Palacetar, até o antigo Palacetar, cara, isso era legal demais. Aqui cê entra em plano de jogo, ó, tá na Arena MRV ali, o Allianz infelizmente não tem. Aí, cara, não tem as fotinhas aqui de todos, né, Gomes, Murilo, Caio Paulista, Mike, Aníbal Moreno, Richard, olha o Richardinho aqui, Aníbal Moreno, acho que é o mais parecidinho aqui, não sei nem se é foto. Maurício é a foto mesmo, Felipe Anderson também é a foto. Estevam, não tem aqui, e o Flaco Lopes, aí cê vai ter aqui, todos aqui também não tem, ah, tem aqui, ó, pequeno, esse pequenez aqui. O G.I. também, ó, o Viga, a foto dele mesmo, o Rony, o Lázaro, ah, tem bastante, tem um elenco todo aqui, né, tem o Vitor, aqui ó, acho que é o Vitor Reis, Vanderlan, Bruno Rodrigues aqui, o Rômulo, ah lá, o Rômulo tá aqui, ó, vamos colocar o Rômulo como opção aqui, pelo menos eu escalo o Rômulo, ó, sai, Gabriel Menino, coloco o Dudu aqui, mas eu não vou jogar não, tá, viu, porque eu, faz tanto tempo que eu não jogo isso aqui, quem que sai pra entrada do Rony? O Piquereza, o Piquereza tá lesionado, é que não dá pra mexer no Flamengo, não dá pra mexer no Flamengo, né, mas enfim, detalhes dos jogadores aqui, ó, vamos ver como que tá, o Felipe Anderson é só melhor, né, 83 e tudo mais, é o melhor aqui, que do time, tem o Murilo Gomes com 81, 82, Ah, Nibomoreno, 80, bons números até, né, tem as táticas aqui, time, enfim, vamos mexer nisso, vamos dar uma olhada, ah lá, o Gustavo Gomes tá ok, Ah, Nibomoreno ali, ali, as imagens do aquecimento, né, vamos dar uma olhada no jogo mesmo, a gente vê um por um com calma, ah, tem, tem essa partezinha aqui, Ah, o Gomes, né, essas partezinhas eu acho legal, cara, é que assim, eu também não deixei rolando o Full HD, vocês podem reclamar da imagem aí, mas é questão que eu não deixei no Full aqui, senão o meu PC não tanca, o meu PC na, meu, pra eu jogar até que ele vai, mas pra eu jogar e reproduzir aí, não dá, Arena MRV, Acho que tem que começar o jogo aqui pra pegar o replay, né, vamos ver aqui, como é que muda mesmo? Aqui a gente tem o menino Flaco Lopes dando pontapé inicial, é, não tem muita, aqui eu acho que ele tá com mais cara de argentino do que o Flaco Lopes, de verdade mesmo, tá vendo? Ó, vamos ver o Everton, o Everton tá certinho, olha lá, o Everton tá belezinha, vamos ver depois, o Gustavo Gomes, beleza até, olha lá, vamos ver os outros, olha lá, ah tá, aqui é melhor, aí o Murilo, né, vamos ver aqui os detalhes, Murilo, cara, ver o uniforme certinho assim, é muito legal, né, olha lá, tem até as marcas d'água ali e tal, né, mas a questão dos rostos mesmo, aqui seria o Mike, né, que infelizmente está lesionado, o Mike é careca mesmo, pô, podia ter deixado zerado aqui, aqui tá o, o Caio Paulista, não tem muito a ver com o Caio Paulista, né, é, mas não tem muito não, parecido, mas não tem muito não, Aníbal Moreno tá legal, né, não sei se já tinha do Racing também, né, mas tá legal, tá dando tontura, eu vou parar de ficar mexendo tanto assim, senão vai dar tontura, aqui é o, aqui o Richard Hills, aí realmente não tem nada a ver com o Richard Hills, o Estevam, pô, o Estevam podia estar melhorzinho, né, mano, o moleque aí já é sensação, já todo mundo espera muito dele, já podia estar muito, cara, a torcida ali atrás tá bem legal, né, tá bem legal mesmo esse detalhe, Felipe Anderson, né, que já tinha, o Felipe Anderson tá legal, o Felipe Anderson tá da hora, tá parecendo um bonequinho, mas tá legal, né, já tinha aí já, né, da Lase e tudo mais, e o Maurício aqui, o Maurício parece que tá com delineado aí, viu, mas tá mais certinho também, não, Maurício, não, Maurício, tipo, o Maurício tá bem melhor que o Estevam, por exemplo, tá ligado, tá não, olha lá, o Estevam falando opora, e o Fláculo Lopes que a gente já tinha visto aqui, vamos ver o Flamengo, aqui ó, o Rossi, Ah, o Flamengo, agora que eu reparei que o Flamengo tá, o Flamengo é genérico, pô, devia ter colocado outro time, o Flamengo tá genérico aqui, acho que o Corinthians acho que tá certo, mas enfim, a gente queria ver mais os nossos mesmo, né, é, cara, e assim, a jogabilidade aí vai de cada um, né, cara, eu tava até acostumado, mas assim, eu não, ele tá, aí tá um negócio estranho do cursor, tá, tá muito estranho, cara, e assim, eu confesso pra vocês que eu joguei, recentemente, o, eu fiz essa besteira de jogar o PES 2013, e pra quem jogou o PES 2013, não é nem papo de saudosista, não é papo de saudosista, é, é muito, é muito acima, tá ligado, o PES 2013, assim, olha lá, o Filipiano, pra ver se tem o drible aqui, tá, o PES 2013, ele é muito acima, cara, assim, porque a gente tá falando de um jogo, de um jogo de 11 anos pra trás, né, mas assim, tá, pra quem gosta, e só pra se divertir, jogar online, e eu acho que, beleza, assim, né, mas se a gente comparar com o que a gente teve uns anos atrás, aí, de videogame, realmente, é difícil, vamos tentar fazer um golzinho aqui, pelo menos, eu não sei, porque tem alguma coisa do cursor aqui, que eu tenho que mexer, pra eu, pra ele mudar, que eu, toca a bola ali, fazer um golzinho, só pro vídeo ficar legal, pô, olha lá, Flaco Lopes, a bola no Estevam, vamos Estevam, vamos deitar pra cima dos caras, e é agora, hein, hum, hum, fominha pra caramba, eu acho que se eu ficar jogando até sair o gol, eu vou ficar até amanhã aqui, velho, rapaziada, é isso, eu acho que se eu for ficar jogando aqui até sair o gol, eu vou ficar até amanhã, mas comenta aí o que vocês acharam, então, dos rostos aí, do novo PES, né, o Flamengo a gente viu ali já que é, é genérico também, mas até temos aí, o Everton, temos Gomes, Murilo, mais ou menos, Mike, nada a ver, Caio, mais ou menos, Aníbal certinho, o Rios, sem o molho, esse aqui é o Rios sem o molho, tá, o Estevam, o Felipe Anderson aqui, que tá certinho, já tava da Lazio, né, Maurício, com delineado, e Flaco Lopes, com mais cara de argentino do que o Flaco Lopes de verdade, beleza, deixa seu comentário, seu like é muito importante, eu tive que baixar o jogo pra fazer esse vídeo, então valoriza aí, deixa seu like, beleza, tamo junto.